Pessoal, a Stassel está aqui rodando, o status dela está rodando, já fez a checagem que precisa fazer, uma checagem aqui, tem aqui o status check, tem aqui uma descrição dos status, então um sistema de monitoramento aqui, que você pode observar, tem vários gráficos, utilização do CPU, leitura de disco, operação da leitura de disco, blá blá blá, aqui tem todo o período que você pode selecionar, escrita de disco, rede, entrada de rede, entrada de rede, e vários gráficos que você pode usar, então tem aqui, você pode usar o clodo de óptico, você pode habilitar gráficos mais específicos, para a gente começar, isso aqui não tem tanta importância, tanto impacto, vamos lá, descrição da Stassel, vamos lá a descrição, ela está rodando, aqui tem o ID dela, onde ela está rodando, qual é a segurança que ela tem, quais as regras de firewall, se ela tem algum evento, qual a imagem que ela está usando, qual a rolha que ela está usando, qual a chave, essa questão é relativa ao disco, e aqui é o que interessa a gente, o IP dela, ela tem esse IP e tem esse IP aqui, que é um IP de DNS público, eu posso colocar lá, eu posso colocar lá, esse aqui, deu erro, porque deu erro, porque não tem ninguém ouvindo na porta 80, toda vez que o browser procura um site, um endereço, ele sempre vai procurar na porta 80, o servidor acabou de ser criado, ele não tem a parte lá, não tem nada lá para ouvir na porta 80, então vai dar erro, tá, tem ninguém para responder lá, então o que a gente vai fazer agora, ó, é, antes, deixa eu explicar uma coisa aqui, esse IP aqui é um IP dinâmico, tá, toda vez que você reiniciar o servidor, esse IP aqui, ele vai mudar, tá, como é que a gente, entre aspas, conserta isso, simples, a gente vem aqui, ó, Elastic IP, não tem nenhum, então o que a gente vai fazer, é, criar um novo, colocar um novo IP, tá, beleza, criamos, simples, o que eu faço agora, com ele selecionado aqui, pegação, vou associar esse IP a uma instância, ó, pegar aquela instância lá, tá, o IP privado, esse IP é privado da instância, tá, é, associo, beleza, ó, esse IP, eu requisitei um IP para a WS, esse IP estará locado nessa instância, tá, só que é o seguinte, esse IP aqui, toda vez que você reiniciar a instância, esse IP ele não será reiniciado no IP fixo, tá, só que é o IP que ele tem, tem um pouquinho de cautela, porque se você desligar a instância, se matar a instância, e esse IP permanecer aqui sem instância nenhuma, esse IP será cobrado, tá, quando ele tá associado à instância, ele não será, ele não será cobrado, ele só será cobrado se não estiver anexado, é associado a alguma instância, se ele tiver livre sem instância nenhuma associada, ele será cobrado, tá, são detalhes que fazem a diferença lá no final do mês, com certeza, tá, a gente volta aqui para a nossa instância, não, aqui ó, a da instância, a da instância, beleza, ele agora, ele assumiu esse IP aqui, tá, esse aqui é o IP interno dentro da rede da WS, tá, interno, você não vai conseguir acessar esse endereço, tá, beleza, como é que a gente entra na instância, simples, vamos lá, vamos voltar, vamos voltar lá, vamos voltar para a pasta downloads, onde está a minha chave, a gente vai fazer o seguinte, ó, shmod 600 na chave, show de bola, beleza, o que a gente vai fazer aqui agora, ó, a gente vai dar um SSH e e, aspas duplas, nome da chave, Ubuntu, como eu configurei Ubuntu, o usuário do servidor é Ubuntu, tá, e você vai digitar aquele IP lá, 35, 174, 124, 120, ele tá perguntando se eu quero autenticar nesse endereço, quero, do yes, show de bola, ele tem um servidor, beleza, olha lá, primeira mensagem de sudo, que é quando você entra pela primeira vez no servidor, show, beleza, o que que eu quero agora, primeira coisa, criar uma aba, bom, meu diretório.sh, eu quero a minha chave pública, copiar, copiar, eu venho aqui até o SSH do Ubuntu, aqui no usuário, tá vendo esse arquivo aqui, autorista de keys, show de bola, vamos editar ele, tá vendo isso aqui, essa aqui é a chave pública daquela chave que nós baixamos, tá, não apaga ela, nós vamos colocar a nossa, cola aqui, show de bola, o que que é isso, é o seguinte, esse autorista de keys, são, é um arquivo que diz ao SSH quais são as chaves que são permitidas conectar ao SSH desse servidor, então, eu posso criar uma chave minha, no meu computador, sem senha, e jogo o conteúdo dessa chave pública nesse nesse, nesse arquivo, no servidor remoto, qualquer servidor Linux remoto que tenha SSH, essa técnica de, de autenticação é chamada de autenticação sem senha, porque a minha chave não tem senha, mas ainda assim é uma chave criptografada, então eu consigo acessar diretamente a instância, tá, é, quer ver, eu vou sair, beleza, agora eu vou entrar sem aquela chave, show de bola, tá, eu não eliminei aquela chave, eu fiz um atalho para mim, eu posso até criar, é, no minha bash RC, uma função, tipo, SSH web app, e assim eu conecto diretamente no servidor sem ter que digitar o endereço, tá, mas é assunto para outra, para outro vídeo, então, bora, o que nós vamos fazer aqui agora, vamos dar um sudo update update, fazer todo o processo, tá, e isso, é tudo, porque esse aqui é o Ubuntu 16, então ele tem o PHP 5, tá, é, Apache 2, lib, Apache 2, mod, PHP 5, então, papa, mysql, não pega psg, mysql, não pega psg, mysql, não pega psg, mysql, não tem feed, para a instalação será que atualizou? Opa! PHP 7 ali beleza PHP 7.0 infelizmente mas isso aqui vai servir para o nosso exemplo, não tem problema nenhum não aí, já instalou não levou nem um minuto cara, a instalação pode ter um giga mas ela é rápida demais vamos ver aqui agora vamos pegar, cadê? esse endereço aqui bota lá opa, acessou vamos ver aquele outro ali ai que maravilha show de bola para esse vídeo não ficar longo eu vou parar por aqui eu vou na próxima eu vou configurar o deploy automático para a gente tá enfim eu vou configurar o deploy automático para a gente encerrar a série beleza? show de bola até mais